Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O governo autorizou o reajuste salarial para oito categorias de servidores federais. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. São oito categorias que foram beneficiadas. São elas, auditor fiscal da Receita, auditor fiscal do trabalho, carreira de infraestrutura, perito médico previdenciário, diplomata, oficial de chancelaria, assistente de chancelaria e policiais civis dos ex-territórios, no caso, Roraima e Amapá. Segundo o Ministério do Planejamento, estes reajustes não vão impactar as contas públicas em 2017, já que estavam previstos no orçamento do ano que vem. O custo para os cofres públicos em 2017 é de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Os reajustes vão ser escalonados até 2019 e divididos em quatro parcelas. O reajuste médio para cada uma das categorias é de 27,5%. O governo optou pela edição da medida provisória, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, para manter os acordos que foram firmados no decorrer do ano com essas categorias. A partir desses acordos foram enviados ao Congresso Nacional projetos de lei, mas eles não foram aprovados pelos parlamentares até o início do recesso, que ocorreu na semana passada. Para os acordos serem mantidos, o governo editou a medida provisória, que ao ser publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, já tem força de lei. Mas também, por ser uma medida provisória, tem que seguir um trâmite legislativo, ou seja, ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. De Brasília, Paulo La Sálvia. O presidente Michel Temer fez um balanço dos quase sete meses de governo. No Palácio do Planalto, Temer falou sobre conquistas e sobre o diálogo com o Congresso Nacional. O presidente Michel Temer destacou as ações para aliviar o bolso do brasileiro e movimentar a economia, como a liberação do saque de contas inativas do FGTS e a redução dos juros dos cartões de crédito. Eu quero especialmente ressaltar estes últimos atos, particularmente a liberação das contas inativadas do FGTS, que não só permite o aporte de um dinheiro para aqueles que tiveram as suas contas paralisadas, digamos assim, como também servirá para movimentar a economia brasileira. Em segundo lugar, eu quero também ressaltar mais uma vez o episódio do cartão de crédito. Nós conseguimos a redução no crédito rotativo dos juros do cartão de crédito. Michel Temer afirmou que o diálogo é palavra-chave de sua gestão e que trabalha em conjunto com o Legislativo. Segundo ele, o governo conta com 88% de fidelidade da base aliada no Congresso Nacional, o que permitiu a aprovação de projetos importantes, como o teto dos gastos públicos. Ele ainda lembrou que outras propostas de interesse do Executivo tramitam com rapidez, como a reforma da Previdência, a modernização das leis trabalhistas e as mudanças no ensino médio. Sobre as políticas sociais, Temer ressaltou o aumento de 12,5% no Bolsa Família, a construção e anúncio de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, além de investimentos em mobilidade urbana. O presidente também destacou as ações para minimizar os efeitos da seca no Nordeste, em especial o projeto de integração do Rio São Francisco. Nós estamos não apenas praticamente terminando a transposição, é claro que transposição não é obra deste governo, transposição é uma obra que começou há 15 anos atrás, mas nós envidamos esforço, colocamos verbas e é muito provável que um dos eixos da transposição, que é precisamente o eixo leste, nós possamos inaugurá-lo ainda no mês de fevereiro, março do ano que vem. Ao longo do ano, nós ainda vamos inaugurar o eixo norte, ou seja, levar a água para o Nordeste. Mas há situações mais emergenciais, que é exatamente prover as necessidades de água nas escolas, nas casas, na agricultura. Neste período, nós estivemos em Alagoas, liberando cerca de 755 milhões de reais para a aquisição de cisternas, reservatórios, são 133 mil e 500 cisternas, que vão fazer com que todas as escolas do Nordeste, dos vários estados do Nordeste, tenham o seu reservatório. Além da responsabilidade social, o presidente reafirmou a responsabilidade fiscal de seu governo, que honrou dívidas tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Nós devíamos muito aos organismos internacionais, a ONU, a OEA, a CPRP, tínhamos débitos significativos, alguns até de molde a eventualmente nos impedir, neste ano, de participar de eventuais discussões ou votações, mesmo na ONU. Nós conseguimos aprovação de verbas que nos permitiram começar a fazer esses pagamentos. Já estamos, portanto, praticamente quitando essas dívidas ou buscando a sua quitação de maneira a ter uma boa imagem no cenário internacional. E para o próximo ano, o presidente disse que vai se dedicar às novas reformas. Nós não vamos parar. Este governo há de ser um governo reformista, um governo das reformas. E se é assim, uma questão que angustia sempre os estados, os municípios, o contribuinte, é a questão tributária. Então, penso eu, por que não levar agora adiante a reforma tributária, como também o velho tema da reforma política, que cabe ao Congresso Nacional, mas terá o nosso incentivo e, naturalmente, a nossa participação. O ano de 2017 será efetivamente um ano novo. Será o ano em que temos afirmado e reafirmado em que nós, se Deus quiser, vamos vencer a crise. E vencendo a crise, saindo a recessão, obtendo crescimento, naturalmente, você tem a empregabilidade. E o repórter NBR termina aqui e acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto